Por favor, o momento em que o homem vai ser assassinado a tiros, também à luz do dia. O Cleiton Ribeiro da Silva, ele tinha 49 anos, era dono de uma boate. Ó, ele tá aqui nessa picape-estrada. O cara da moto desce, saca a pistola, ó. E são vários disparos. Ele descarregou o pente da arma ali pra poder assassinar o homem que estava no carro. O Wesley Lemos vai trazer pra gente informação. Tinha alguma desavença? O que a polícia conseguiu investigar até agora sobre esse caso, hein, Wesley? A motivação ainda é um mistério, viu, Parra? O crime aconteceu na PR-323, ao lado desta boate, em que esse homem, então, era o proprietário. Como você bem descreveu, né, as imagens das câmeras de segurança mostram, então, o momento que o assassino chega em uma moto, ele estaciona a moto e rapidamente vai até esta picape e descarrega, então, uma pistola no Cleiton Ribeiro da Silva, que tinha 49 anos. Ele não resistiu aos ferimentos, a equipe de socorro foi acionada, mas quando chegou, ele já estava sem vida. Para a polícia, é um cenário de execução. E a polícia acredita que foi um crime premeditado, que esse assassino já estaria, então, de alguma forma, monitorando os passos da vítima. E não descarta a possibilidade de participação de mais pessoas nesse crime. O assassino, que estava de moto, conseguiu fugir. A polícia até realizou buscas ali na região, com a ajuda do helicóptero do BP Moa, mas ele não foi encontrado. O Cleiton era o proprietário dessa boate. E para a polícia, Parra, segundo as investigações da polícia, essa boate também era utilizada para prostituição. Ou seja, é uma linha de investigação que algo poderia estar relacionado com ele ser proprietário desta boate, ou até com algum acerto de contas que não tem ligação com o estabelecimento. Fato é que o Cleiton foi morto, a polícia já está investigando, o inquérito foi aberto, e quem tiver informações deve denunciar por meio dos números 190 ou 181. Nós conversamos com o Major Ricardo Guedes, do 30º Batalhão da Polícia Militar, que tem mais detalhes. Nenhuma linha de investigação será afastada. Então é importante que o trabalho agora, as pessoas têm um hábito acreditar que apenas no momento ali da prisão deve haver essa prisão. Todo um trabalho de busca, inclusive é interessante, importante ressaltar, houve durante a noite, durante a madrugada, com o uso inclusive do helicóptero, utilizando-se ali do sistema de iluminação em algumas áreas, porque, segundo informações, esse homem teria adentrado a uma área de mato entre a cidade de Sertanópolis e Bela Vista. Então todo um trabalho de cerco foi feito, mas infelizmente, por conta das circunstâncias da noite, não foi possível a localização em prisão. Que possa ser uma pessoa que foi contratada para esse crime, que possa ser um problema pessoal desse homem, até porque, segundo essas informações, o local seria um local de venda de sexo, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que nenhuma linha de conduto, que nós não podemos também aumentar ainda a situação da vítima, mas todas as informações, inclusive nós temos até problemas para divulgar alguns dados sensíveis, porque nós não queremos entregar aí essa investigação. Então o trabalho continua, tenham certeza que a polícia civil também de Sertanópolis já está comunicada, já está trabalhando nisso. A cidade lá é uma cidade muito tranquila e é um crime até que estranha, né? É fora do cotidiano, do convencional daquela comunidade. Bom, a polícia investiga, até porque o Clayton, que acabou sendo assassinado, a informação que chegou para a gente é de que ele tinha também, já teve outras boates, essas casas noturnas que ficam na beira da estrada, em outras cidades, inclusive no estado de São Paulo. Então a polícia vai checando agora as informações para saber qual a motivação. Tem alguma coisa a ver com o negócio dele? É uma coisa particular fora dali? Tudo isso agora vai ser investigado. O fato é que o cara chega para matar sabendo o que ia fazer. A câmera de segurança é muito clara, né, Diego? Ele vai lá e para a moto sabendo o que ele queria fazer. Ele atira diversas vezes, diversas vezes contra o empresário. Até uma outra pessoa que estava próxima ali acaba saindo correndo. Então ele foi sabendo o que queria. A polícia está investigando. Quem tem informações, por favor, avise pelo Moitone.